Guia de compras diário do Rio Claro aqui na Malucas Calçados e Confecções Eu já estou fazendo as compras e escolhi esse sapato aqui, olha Olha que sucesso, lindo! E assim como esse, você encontra muitos outros Várias marcas como Visano, Picadilly, Beira Rio, Moleca, Olímpicos Ou seja, presentes para todo tipo de mães Inclusive também, olha, a linha de confecção Com esse look maravilhoso que a Lu está vestindo especialmente pra gente Já pensou sua mamãe desse jeitinho? Que linda! Então aproveita porque aqui você tem também Plano de pagamento diferenciado com crediário próprio em até 5 vezes A Malucas Calçados e Confecções fica aqui na rua Jacutinga Esquina Convenida 56 no Parque Universitário